Você nunca teve tanto tempo como agora, por isso eu trouxe para você uma série de dicas como tratar-se com os ingredientes que você encontra na sua casa. Hoje você vai aprender a fazer um lifting de chá verde, muito simples de fazer, com efeito espetacular. Imagina, é só um copo de água e chá verde, dois pacotinhos. Você, depois que coloca os pacotinhos de chá dentro da água, agita e põe para cozinhar até fervor. Ferveu? Vai ficar desta cor. Agora é só colocar numa forminha de gelo, colocar no congelador e deixar gelar. Ele vai ficar assim. Agora, você enrola num tecido ou num algodão. Faça um rolinho bem firme para poder aplicar este o verdadeiro lifting de chá verde. Do olho para a ponta, várias vezes. E essas ruguinhas que amolam tanto, nós vamos subir e descer. Sobe, sobe e desce. Você vai ver já a melhora. Gostou? Foi fácil. Agora, compartilhe com seus amigos. E não deixe de me ver, porque vou trazer mais receitas e mais conhecimento para você se tratar.